Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí de caçada. Antes de mais nada, eu já queria que você deixasse aí seu like. Antes de mais nada, deixa teu like, compartilha aí nas redes sociais. Mas se não tá inscrito, vai se inscrevendo. E vamos lá. Hoje a gente tá indo aí pra feira de peixinhos. O tempo tá meio nublado. Vamos ver se a gente consegue pegar algum gamelis aí pra gente. Pegar uns joguinhos aí pra nossa coleção, né? Vamos ver. Vamos ver se vai chover jogo aí pra nossa coleção nessa caçada de hoje. Vamos nessa. Chegamos aqui na feira, vamos dar uma olhadinha. Cadê o outro? E não pode faltar na feira. Cagador, cagado. Meu amigo, tem uns que tá, se duvidar, tá até com o vestígio da última derrubada. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa banca. De vez em quando tem algumas coisas legais. Tem a dentadura aqui, meu amigo. Opa aí, ó. Dentadura aqui, ó. Vê? Vê? Vê já! Vamos lá! Vê! DVDs, tem até um blogueiro da Panação aqui. Eu tô com um blogueiro da Panação aqui lá até sem funcionar. Quanto é esse DVD, meu chefe? O deus? Não, a unidade tá quanto? O deus já tem a 10. Paga 30 anos, claro. Você quer um blogueiro? Não quer pegar muito, não, né? Vem dos apartamentos, tá aí. Vai tá ali dentro, tá aí. Olha, tem um... quanto é esse faqueiro aqui? É, 50. 50, quanto é? É. Pra mim, tu já ia me cobrar 10 reais. Aí eu digo, olha, vou levar. 10 reais, irmão, faça a culé. 10 reais a faça a culé só, né, meu velho? É, é broca mesmo. Tá bonito, tá bonito ele, isso tá bonito. Muito despesso, inox aí. Tem um filme ali, ó. Os aparelhos aqui, ó. Uma venda, ó. Play 1, tá tudo quebrado, velho. Play 2 também. Só a carcaça, mano. Poli-steixo. Os controles ali, dourado. As cadeirazinhas aí, ó. Até o negócio pro caralho. É ir pro vaso. E brinquedos aí, né? Olha. Aqui é um suporte, né? Acontece aqui, meu chefe? Vinte mil reais. Vinte mil reais aqui, ó. DVD Play, Felipe. Ele tá achando a hora. Tá bom, tá na hora de casa. É, tá bem conservado. Ô chefe, ligue ali agora. Vou ligar ali. Tanto só olhar ali. Dá pra enquanto nele. Dá pra enquanto nele. Vinte mil reais. As ferramentas aqui, ó. Eu comprei um multímetro desse, mas deu um B.O. da peste. Isso aqui tá novo, ó. Ó o estiletezinho. Quanto é o estilete, meu chefe? Cinco mil reais. Cinco mil reais. Aquele mil tá uma porcaria. Ele tá meio amolado. Amolado. Tem um monte de breguesso aí. Fone de ouvido, câmera. Isso aqui eu acho que é aqueles... aquelas paradas de TV, né? Um monte de breguesso aqui. Carregador ali. Os controles tem essa TV em casa. O que acontece com o controles, meu chefe? As paradas aqui, ó. Aqui tem um item peculiar. Isso aqui é um cagador portátil. É, o cagador portátil aqui, ó. Você caga e depois leva lá pro cagador normal, né? É, o cagador portátil. Tá chovendo já, meu amigo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ninho do game, Ninho do game tá ali, ó. Tá ali na caçada. Beleza. E a gente tá por aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Dando uma olhadinha aí. Vamos ver o que é que tem aqui de bom. Olha o Ninho daí, ó. Aí, Ninho do game dá caçada aqui, ó. Beleza. Bom dia pra nós. É, vamos embora. Vamos embora. Pegou alguma coisa boa hoje? Olha o portátilzinho daquele, videobredozinho daquele. Que é estilo... Aquele... Entendinho, né? Feito entendinho pra matar a saudade. Ah, tô ligado. É um supazinho, né? Um supazinho. É um supazinho. Ah, tô ligado. Eu vi um cara vendendo desse ali. Na caçadinha de hoje. É. Quem pegou uma ué boa domingo foi o Daniel. Pegou um Mega Drive com um joguinho na caixa. Ô, Ives. Vamos embora, né? Vamos embora. Tome chuva, véi. Interessante que inverno esse ano choveu bastante, né? Acho que eu nunca vi inverno pra tá chovendo tanto. Tome chuva aí na feira. Já, já vou ali na barraquinha da irmã pra laxar. É a minha mãe que eu vou comprar DVD. Mas aí aparece muito bom, véi. Olha aí, ó. O Predador. Vários piratas do Caribe. Aqui, ó. Conan Bárbara. Conan Destruidor. Tem um mói, véi. O que eu achei aqui é um videogamezinho, ó. Eu tô levando esse mói de filme aqui. Comprei ali uns oito filmes ali da senhorinha ali. Do rapaz lá, né? Oito filmes eu paguei. Paguei 10 mil reis. Chegar em casa eu vou estar mostrando pra vocês qual foram. Peguei uma coletânea de piratas do Caribe. E peguei também alguns filmes, tipo Conan Bárbaro, Predador, que eu curto, tá ligado? Esses filmes assim de Schwarzenegger e das antrolas. Se você perguntar, não pergunta. A Mario Kartezinho aí, ó. Me dá aí, me dá aí, mano. Me dá aí, me dá aí. Tem aqui, tem aqui. Semana, mano. Dependendo quanto é um bonequinho desse? Esse aí, se dá pra você, mano. De nada que tu veste, mano. Dependendo do preço eu pego. Olha isso aqui, interessante, mano. Aparentemente, não é aqueles que vieram vender na McDonald's, não, velho. É, boleta aí, menino. Essa boleta, porra. Que boleta, casamento. Diferenciado. Tem um ventiladorzinho aqui, né? Quanto é isso aqui? Dá 10ml. Tem, mano. Paga o 18. Tá perrado, menino. Perdeu. Peguei aqui oito mil reais. Os três bonequinhos, mano. O bonequinho do Mario aqui. Esse aqui do Mario eu não tinha visto ainda, não. Mas, da hora. Paguei oito reais nos três. Vamos andar, vamos andar. E eu peguei com o Moreno, que ele sempre vem pra feira. Ele pega um bonequinho. Aí ele disse que tem um boneco do Michael Jackson. Vem mesmo. Aí quando ele abriu pra ver, era do Mario. Ele confundiu os nomes. Parando pra lanchar aqui. A meio pastelzinho de carne. Um cafezinho que a gente vai tomar aqui na banquinha da irmã. Obrigado, irmã. Na banquinha da irmã aqui, ó. Suculente, suculente. Cortou o cabelo, ó. Deu grau. E olha o que ele trouxe aqui, ó. Que ele pegou ali. Super Nintendo. Esse Super Nintendo aqui é edição caramelo. É. Edição doce de leite. É. Vai passando. Vai passando. Vai passando. É. Edição caramelo. E ele aqui, ó. Nesse videogame aqui. Esse aqui tá sendo da discórdia. Né. O Super Nintendo. Edição doce de leite. Edição caramelo. E esse aqui tá. Importado. Importado, é. Importado. Um suquinho, um suquinho. Ele tá pedindo cem miel. Eu tô oferecendo. Mas tá uma briga medonha. Pô. Ele aparentemente tá tão oxidado não, véi. O medo faz o cara abrir ele. Tá cheio de monstros dentro. Cheio de monstros? É. Cheio de monstros. E tem dois controlezinhos ali. Tem jogo, né? Cadê o jogo? A fonte parada. Tem nada. A fonte tava quebrada. Tava abrindo no meio. É. Ele já foi aberto também. Faz medo. Faz medo. Esse vídeo game faz medo. Vou fazer aqui. 80, 80. Eu vou mandar o pizza agora. 80. Vou ganhar 10. Só apagar o meu trabalho dentro não. Que ele parei pra cá. Tem um monte de gente aqui, ó. Tem um mói. Mói de gente já. Tem um negócio ali que eu tô afim de pegar mesmo. Tem uma paradinha ali pra colocar DVD. Tipo um... Uma estantezinha, né? Tá vendo? De plástico. Bonequinho feio da peste que eu achei aqui, ó. Tá no santo. Eu não lembro de que personagem é isso aqui. Mas não me é estranho não. É familiar. Peguei esse boneco feio da peste. Paguei 2,50 nele. Deixa lá. Feio é ele. Eu também não. É bem feito. Eu achei ele bem feito. Por isso que eu peguei. Diz aí se você já viu esse personagem em algum filme, desenho ou qualquer outra coisa. Bote o avião. Bote aí. Olha o helicóptero. Tem drone aí, mulher. Tá quanto meu patrão um negócio desse? Olha isso. Bote lá. Vem aí. Tá quanto um helicóptero de hoje nesse? Tá 80. Ali tá 150. E esse aí tá 150. O dronezinho, né? O dronezinho. O dronezinho. O Kinect aí do Xbox. Banheirazinha aí, ó. Pra quem quiser tomar um banhozinho, uma banheira. Eita, olha. Bicho, que coisa linda, velho. E ela tem VHS, pô. Rapaz. Uma Philips. Pô, ela tá meio aberta, ó. Ela tem verda aí, senhor. Se eu soubesse que ia ajeitar essa bicha, velho. Deixa eu levar ela, ó. Mas é bom achar alguém que ajeita. Tá com a tela toda arranhada também, ó. Tô vendo bem. E aí, Magui? O dronezinho de Play 2 ali, ó. Esse aí deu em Play 3, ó. Tá com o carro? VHS, vou... Proconto! Ondeijão de ovos com 30 ovos R$ 14,99. Levando quarenta ovos R$ 20,00. Levando quarenta ovos grande R$ 20,00. É promoção. Eu achei aqui ó, controle de mag e controle de master. Tá quanto meu patrão? 80 mil reais. Cada um, hein? 2. Quanto é os 3? Esses 3. Esses 3. Tem-me-rem. Mag de master, mal que eu achei aqui também ó. Tem-me-rem. Olha, um cabaveiro. Se quiser só levar ele, vai ver. De super, velho. Taurado. Esse cabaveiro torado, tá impedindo quanto nele, meu patrão? Esse aí, 15 mil reais. Eita, 15 mil reais. Mas tá todo torado, velho. Vou deixar passar. 10 contas, todo torado. Tá pegando? Tá. Tem um bonequinho da hora aqui, ó o maranha. Tá pegando. Ó o maranha da hora. Não tem nem quando é que eu pita esse negócio. 90 contas, um controle de mega de 3 botão e 2 de master. 90 mil eu paguei nos três O cara é meio ruim de negócio Ele não baixou o preço Assim ele baixou né Mas ele não baixou o tanto que eu queria não Ele pediu 100 conto Eu botei 60 Tu é doido Depois ele 80 Ele não 90 Fechou nos 90 Aqui a entrada não era bem Aqui Aqui tem nada não Ele tá cabavei lá também feioso Tem um brinquedinho do Mario ali Aqui tá aí Fecha parada pro 9 mil aí Comprei pra botar os bonequinhos em cima Botar as coisas em cima Os DVD Fazer um negócio bacana né Ela tava pedindo 9 conto eu comprei velho Tá meio sujo mas eu vou levar Vou ver se eu dou o grau nele velho Tá ligado Pra abrir ele aqui e trocar o cabo Vou ver se eu faço isso Pelo menos já fica com o cabo aí Com o conector original né Pelo menos o conector vai ser original Vou deixar ele novinho E vamos embora agora Que eu já tô liso Fala amigos Final de feira A gente tá como A gente tá aqui amigo Muito feliz com o que a gente pegou hoje na feira Muito feliz mesmo Eu peguei aqui Tá aqui ó Aqui ó Uma torrezinha A gente até deixou ela aqui já Bacana Eu peguei isso aqui Essa Esse negócio de plástico aqui ó Ele tem Uns compartimentos A gente já deu uma grau Deu uma lavada nele É full high É amigo A gente já deu uma lavada top nele aí E o que que acontece velho Peguei essa parada aí Eu paguei 9 high nela E o pensamento é colocar ela aqui de lado Porque eu vi que ali atrás Era muito alta velho E eu não dimensionei bem o tamanho não Tá ligado Eu achava que ela ia caber Mais ou menos do tamanho disso aqui E eu ia A ideia era colocar alguns jogos aqui Que eu tenho em DVD E tá demais meu amigo Olha só o que que tem aqui Olha só o que que tem aqui Olha só meu irmão Não tem nem mais espaço Pra colocar as coisas Então eu peguei isso aqui Já pra ajudar no espaço aqui Né E muitas dessas coisas Que eu tenho aqui Algumas delas Tá lá na loja da gente Da Shopee Que eu botei lá pra vender Né Já pra aliviar o espaço aqui Que tem coisa aí Que tá repetida E a gente não tem muito interesse Ficar com muita coisa repetida não Só Repetido só aquilo Que eu gosto de verdade Entendeu Então Tem umas coisas aí Que eu vou tá botando à venda aí Na verdade já tá à venda Lá na loja da Shopee Da gente lá Mas vamos lá Peguei isso aí Paguei 9 reais Nessa prateleirazinha aí Que é pra poder ajudar Vou ver se eu coloco ela aqui do lado Aqui do lado Eu tenho um espaçozinho pequeno Acho que dá Dá Acho que dá E aí eu vou colocar ela aqui do lado Não sei como Porque eu vou ter que montar Porque eu vou ter que montar e montar Mas vai ficar aqui do lado Vou colocar ela aqui do lado Pra poder colocar os DVDs E os negócios Pra ficar aí bem organizadozinho Pra não ficar feiosos a parada Mas vamos mostrar pra vocês O que foi que a gente pegou Hoje Hoje Foi o que a gente pegou hoje Começando aqui pelos filmes A gente pegou mó de filme Foi 8 Oito filmes a gente pegou lá com o camarada Paguei 10 E aí o que é que tem aqui nesses 8 filmes Tá mostrando aqui pra vocês De pouquinho De pouquinho A gente pegou aqui Uma coletânea Do piratas e do caribe Tem piratas e do caribe O baú da morte Deixa eu colocar aqui Vamos colocando aqui de volta O baú da morte A maldição do Pérola Negra O disco perdido Esse aqui Eu não sei porque foi que se perdeu Eu tenho aqui No fim do mundo Esse aqui tá bonitão Tá vendo A maioria deles tá assim O baú da morte também Tá em dois discos Negócio arretado Só mostrando pra vocês Vou pegar aqui de novo Todos eles estão bem bonitos Não Não é esse Esse aqui que tá em dois discos Não Eu vi um em dois discos Tava bonito Não sei se foi esse Esse aqui não foi Eu acho que foi esse aqui Não Esse aqui também não tá em dois discos Não No fim do mundo É como se fosse um documentarizinho Esse é o único Que não tem uns em carta Esse é o único E aqui tá A maldição do Pérola Negra É esse aqui que tá em dois discos Olha que coisa linda Dois discos Tá vendo Bem bonitão E tudo muito conservado Paguei 10 reais Nesses 8 de disco Né E aí tem 5 Agora eu vou mostrar os outros 3 Foi 10 reais Conan o Destruidor Esse aqui é Bárbaro Amigo eu gosto pra caramba De Conan o Bárbaro Olha pra aí meu irmão O Destruidor Né Esse aqui é top das galáxias É uma edição especial Não sei porque ele é edição especial Mas é uma edição especial Aí eu tenho aqui também Conan o Bárbaro Né Conan the Barbarian Edição especial também Aí tem um bônus extra Cenas excluídas Comentário de áudio Com Arnold Schwarzenegg John Millers Escravo Guerreiro Herói Além da original Conan o Bárbaro Outro topzinho Das galáxias E por último de filme A gente pegou aqui ó Esse aqui meu irmão Esse filme aqui pra mim Esse aqui Quando eu vi Eu tenho que pegar esses filmes O Predador Meu velho Eu gosto demais desse filme Não tá entendendo não É muito bom Eu assistia muito ele Quando passava naquele domingo maior É dia de domingo Às vezes passava o Predador Eu assistia bastante Então peguei ele aí Coisa linda Tá bem conservado Bem conservado mesmo Aí ó Não tem Um arranhãozinho Não tem Bem conservado É que eu gostei Mas tá Eu peguei um bonequinho Eu peguei um bonequinho com meu amigo lá Moreno Ele sempre me oferece Ele me ofereceu um boneco Michael Jackson Foi uma onda do caramba Ele foi um atu curto Michael Jackson Eu disse Assim Assim Da época Assim Mas Não sou muito fã não Não sou fã não Mas aí É ok Aí Tô com boneca Com um bonequinho aqui Tá bom Mostra aí Aí quando ele foi ver Não era Michael Jackson Ele confundiu Era Mario Ele confundiu a parada E vê só Esse Mario Kart Agora esse Interessante Que eu não lembro dele Na McDonald's não Mas é do McDonald's mesmo Made for Mac Tem aqui McDonald's mesmo Tá bem conservado Bem bonitinho Tá vendo Bonequinho do Mario E ele vê o 2 Ou seja Um possivelmente Eu vou vender Porque eu quero o 2 Vê o 2 Mario Kart Que da hora Vou até botar Na caixinha do Mario Kart Depois fazer um Eu tenho aqui A Mario Kart Tá até aqui Ela aqui A Mario Kart Tá até jogando Ela aqui Porque é desse Que eu gosto pra caramba Não tá aí não A cor tá assim Do ladozinho Assim E vê o 3 Esse aqui Porque é mais da hora Tem até um ventiladorzinho Um Alice Aqui Né né O Toad Aí eu tenho Um Donkey Kong Tá vendo Eu tenho um Donkey Kong Aqui Agora é o Mario Kart Vê mesmo Eu paguei 8 reais Nos 3 E eu peguei Esse boneco aqui Meu irmão Eu não lembro De onde foi Que eu vi Esse danado Desse boneco Mas achei bem da hora Ele é todo Articuladozinho Galera Ele tem umas articulaçãozinha Tá sujo Só Vou dar uma limpada Nele Achei bem da hora Vê E eu não lembro De onde foi Que eu vi Esse personagem Se você sabe De onde é Esse bicho Feio Você comenta Eu vou dar Só uma limpadinha Nele Ele tá sujo Quando eu vi Eu pensava Que era o boneco Do predador Tu acredita Aí eu olhei De perto Nela não Eu paguei 2 reais 50 Foi 2 reais 60 Que eu dei O cara Lá na hora Esse bicho É Ele De pé Bonitinho Vou tomar um pouco Um patrão Aqui É Caramba Ele fica De pé Na hora O cara Levanta a mão dele Aqui Assim No braço Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você Que reclamou Do cagador Hoje na feira Vem cá Caramba Peguei Paguei 2,60 Nesse bicho Aí E vamos agora Porque eu peguei Com meu amigo Jaro Sapo Jaro Sapo Pegou os negócios Lá Na verdade Eu nem sei Se foi lá Ele chegou Lá com isso Aí E eu acabei Pegando dele Com o Super Nintendo Ele tá ligando Mas não tá dando imagem Ele não dá sinal Nenhum Ele liga Mas não dá sinal Nenhum Super Nintendo Em feira Meu amigo Tá bronca Né Dificilmente Eu tô pegando um Pra poder Ele tá bom É muito difícil Mas Eu acredito Que seja uma besteira Porque ele liga Mas não dá imagem Às vezes é só o cristal Tu troca Pega Às vezes não Né Que nem o outro O outro ligou Não deu imagem Eu troquei cristal Capacetou Deu imagem quadriculada Então não era só o cristal Né Mas o outro Tava com um fusível Ruim Ou seja Ele queimou o fusível Porque alguma coisa Deu curto Né E aí o fusível Rompeu Aí por isso Que pode ter danificado Esse aqui Já não tá Esse aqui Tá ligando Só não tá dando imagem Eu não cheguei A abrir ele Pra ver não Mas a gente vai abrir Ele pra ver É um super nintendo Edição Né Edição Sem nem que edição É essa A gente já deu Tanto nome de edição Edição Burro Cor do quer fugir É A cor meu velho Parece até cor de toleto Mas É uma edição toleto Pronto Super nintendo Edição toleto A gente batizou Aí agora Essa edição Edição toleto Então tá aqui Os pernitendo Edição toleto E ele veio Com dois controles Vou tá mostrando Pra vocês aqui Ele veio Com dois controles O controle Esse aqui Tá funcionando Esse aqui Tá funcionando Eu dei uma limpada Nele Pode ver que ele já Tá dando limpo Já tá limpo Aqui que eu dei uma limpada Esse aqui Ainda não deu limpo Não tive tempo não Mas O outro Tá tendo mais Conservadizinho Eu vou dar uma lavada Nele Nesse outro aqui Dá uma lavada Que ele merece Ele merece Tá com os parafusos Tão no grau Aqui ele merece Dá uma lavada E vê se tá funcionando Direitinho Os controles Tem um aqui Que os parafusos Tava ruim Só esse aqui Mas a gente Abriu ele Dei uma limpada Nele Ele tá funcionando Só o fio Que fica meio assim Meio coisado Mas Tá funcionando De boa Botei aí Um jogo Ele pegou Super Nintendo É de São Toledo Paguei 90 Quase cai Paguei 90 Me rei nele Só pediu 100 Diz que tinha pago 80 Aí fez meu irmão Me ajuda Não sei o que Eu paguei 90 Mas não tá legal Não Espero que seja Uma besteira Que a gente consiga Botar ele pra funcionar Mas paguei 90 Vamos pro próximo item Que também foi top Bom O próximo item Que eu peguei Foi esse bicho aqui Eu paguei 10 reais Eu paguei Só por causa do conector Tá vendo O conectorzinho dele aqui Eu vou fazer o que Que esse carro Porque ele tá todo destruído Fizendo sarapatel Danada Pai Saiu metendo Eu acho que o cara Foi fazer um box Com o meu estilete E aí Saiu cortando tudo Rapaz Eu não sei como é Que é isso não Meu amigo Esse camarada Que fez isso aqui Com toda seriedade Eu não quero nem Tá muito perto dele Que é perigosíssimo Ele é um sujeito Periclitante Que eu quero Falar um negócio Desse num fio Meu irmão Opa aí meu irmão O fio como tá Todo torado Meu irmão Se existe Periclitante Perigosíssimo É Mas vai ver Se abre E tira o conector E troca o cabo Aí o que que eu vou fazer Eu vou pegar Eu tenho aqui Uns cabos de Playstation De Playstation Que tá bem Conservado Zinho A gente vai pegar um Que esteja com o conector Zinho meu Já Fuleiragem Mas que tenha Conservado Lógico Pra poder trocar Isso aqui Aí a gente troca E vê se ele funciona Eu acho que isso aqui Abre fácil Eu nunca abri isso Não Mas eu acho que Abre fácil Cadê Cadê É Melhor que De encaixa Aqui Eu vou tentar Abrir agora Não Eu acho Que é Por aqui Depois Eu vou tentar Abrir Isso aqui Cabo de vídeo Aí Edição Periclitante Meu amigo O cara Meteu a navalha O cara Foi um box Com aquele estilete O estilete era pior Do que o meu Que o meu Não chega a fazer Isso tudo E por último Galera Eu acho Que foi Um dos mais Da hora Que eu peguei Na feira Hoje Que ele está Bem conservado Olha só Que coisa linda Está bem Conservado Controle do Mega Com o cabo dele Está bacana O cabo dele Não está Aquele cabo Enrolado Que nem Fio de telefone Antigo Está um cabo Bacana E ele Está muito Conservado Na moral Mesmo Muito Conservado Esse controle Eu não cheguei A testar ele Não Mas ele Está bonito Está bonito Para caramba Olha O botãozinho Aqui O negócio Está sujo Eu vou dar Uma escovada Passar uma escovinha Não vou nem abrir Só uma escovinha Mesmo Porque eu acho Que ele está Filé E ele nunca Foi aberto Um detalhe Esse controle Ele nunca Foi aberto Ele tem um lacrezinho Aqui Que a Tectoy Colocava Não sei se vai Dar para ver Aqui Mas ele tem um lacrezinho Que a Tectoy Colocava Que era como se fosse Um atinto Um esmalto Um negócio assim E ele ainda Está com lacro Eu não vou abrir Ele não Vou deixar ele Do jeito que está Porque ele está Muito conservado Mesmo Muito conservado Vou só dar Uma limpada Nele por fora E Como eu tenho Eu acho Que eu tenho Uns 5 Controle desse Aí eu vou Estar colocando Primeiro um A venda Porque eu também Tenho um Mega Drive Para caramba Aqui Aí um Eu vou estar Colocando A venda Esse aqui Eu não vou Colocar A venda Não Mas possivelmente Outros Eu vou estar Colocando Vou botar Ele aqui Do lado E eu peguei Dois Controle de Master Está vendo Dois Controle de Master Na mesma pegada Bem conservado Esse aqui Está parecendo Que o dono Era o dono Do cabo Do coelho Mas aqui Salvou Porque aqui Ele deu uma Queimadazinha Está vendo Está um pouquinho Queimado aqui O plástico Mas só isso mesmo Ele está bem Conservado Eu vou ver Se ele está Funcionando também Ele está Conservado E peguei Esse E peguei Esse outro Esse outro Eu fiquei Pensando Que da nada Era isso Mas uma Fita adesiva Só Alguém Colocou Não sei Por que Botou Isso aqui Depois Passa um Alcool E tiro Agora Esse Está mais Da hora Está bem Novinho Bem Novinho Está vendo Só Essa Vita Adesiva Que eu Vou tirar Ela Mas está Bem Novinho Aparentemente Ele não Foi Aberto Os Parafusos Dele Está Bonito Ainda Não Foi Aberto E Eu Vou Dar Só Uma Limpadinha Nele Também O Cabo Dele Está Bacana Não Está Torado Está Vendo Cabo Dele Aqui Bem Bacaninha Não Está Torado Eu Paguei 90 Reais Nesses Três Controle Veio 90 Conto Eu Paguei Nos Três E Essa Foi A Caçada De Hoje Eu Acho Que Eu Mereço Uns Três Likes Se Você Puder Dar Um Tá Bom Não Mereço Uns Três Dá Para pedir Música No Fantástico Mas Deixe Teu Like É Muito Importante Para A gente Você Deixe Seu Like E Para A gente Puder O Engajamento Deixe Teu Like Comentário Coloca Hashtag Edição Toledo Que Eu Vou Saber Que Você Assistiu O Vídeo Até O Final Dele Foi A Edição Do Super Nintendo Que Super Nintendo A Maior Dos Super Nintendo Que A A Se Tiver Interesse Eu Vou Ver Se Eu Dou Uma Guaribada Nele E Vou Ver Se Eu Coloco Ele A Venda Com Um Controle Uma Fonte E Vou Ver Se Arrumo Cabavê Para Ele Cabavê Eu To Sem Mas Peguei Essa edição Toledo E É Isso Galera Se deixa teu comentário lá no grupo, esse aqui é um vídeo bacana da feira de hoje e é isso aí, se você quiser ajudar a gente de alguma forma financeira, tem um botão seja membro, você pode estar ajudando a gente, é muito importante que você ajude para a gente poder continuar mantendo também, esses trabalhos esse trabalho de caçada que tem um custo, as vezes até é levado para a gente, mas eu gosto de fazer não vou mentir, eu gosto para caramba de fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal também é ele, conteúdo de dica detonada, eu gosto bastante de estar trazendo esse conteúdo de história também, aqui para o canal e tem também aí o Pix, você pode estar ajudando através do Pix, fica aí na tela se quiser ajudar a gente em qualquer quantia não tem problema nenhum, a gente aceita tem uma vez um cara mandou um centavo o cara mandou um centavo, acho que ele estava testando alguma coisa, pegou e mandou um centavo para mim, e aí mandou mas mandou, eu agradeci foi da hora né, muito obrigado aí e a gente deixa aí um Pix aí também, se você quiser ajudar a gente de alguma forma financeira, beleza? Um forte abraço aí a todos, fiquem todos com Deus valeu, falou se liga no canal essa semana posta forte abraço aí forte abraço aí a todos fiquem todos com Deus valeu, falou fui choose your destiny test your might